Olá! Eu sabia que eu ia falar aqui! Tudo bom? Eu não estou sentada para procurar um livro. Não tem como pegar agora Só que eu tenho morte E aí o preto do Cláudio fica quente Ai meu Deus Meu Deus Não tem como pegar Não tem como pegar Não tem como pegar Olha só Alinja Prata Meu nome é Zanitinho. Meu nome é Zanitinho. Meu nome é Zanitinho. Até mais! Eu não sei porque eu tô fazendo isso, mas... Eu sou muito retalha.